Boa tarde, pessoas! Um novo vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou eu, Kai. De novo, essa abertura é idiota. O vídeo vai ser fixando o debate e vai ser uma... Sei lá, uma conversa, né? Uma conversa sobre o anime, no caso, Karolo e Tuesday. Acho que pronuncia assim. É o anime da Netflix, que lançou essa temporada passada em dois cursos e terminou em 26 episódios. Acho que é isso. Mas aí eu queria falar um pouco sobre o anime. Do que eu achei, né? Do como eu descrevo, né? Primeiro eu vou descrever o anime como um anime de passeio, sabe? Karolo e Tuesday é um anime mais de... Bom, um 3T também, mas um anime mais pra você passear por ele. Pra você apenas curtir, pra você estar ali como um fluidor, né? É um anime meio museu, assim, sabe? Você não pode ser até muito, não pode ser muito crítico. Porque a proposta não é muito essa. É um anime muito multifacetado e com uma ambição muito grande... Não é uma ambição muito grande, mas muitos elementos juntos ao plot que estão só pra enfeite, né? Porque é mais ornamento do que plot de verdade. Então, o anime é bom, o anime é ruim, não sei. Eu acho que é um anime que pode ser tão bom quanto ruim, assim, depende do seu nível de crítica, né? É um anime muito gostoso de ver. Os personagens são muito bons, as músicas são muito boas. A animação tem alguns pontos que eu não gosto dela, mas tem pontos muito legais. Eu gosto da animação em geral. Eu gosto dos personagens. Os personagens são centrais mesmo. É um anime de personagem, é um anime de pegar os dois protagonistas e mais os personagens adjacentes, que são os coadjuvantes importantes, né? E desenvolver um carisma junto a eles, ter uma empatia por eles e... Gostar das tramas e gostar de como elas se desenvolvem e tal. É mais ou menos assim que o anime funciona. Então, ele é um anime que é mediano. Não é tão ruim. Não é tão bom assim. Mas ele é que nem o Kimetsu, em alguns pontos. Ele faz muito bem aquilo que ele se propõe fazer. E aquilo que ele não se propõe fazer, ele não faz bem. A diferença é que Kimetsu é inconsistente, porque ele não traz os elementos que seriam necessários para o cenário se tornar palpável, né? Já Karoli, ele não faz isso de não ser consistente. Ele tem uma consistência, só que é uma consistência pincelada, pontual, onde ele só é consistente porque ele trabalha o assunto, mas ele não aprofunda, ele expõe o assunto, ele expõe o que ele vai fazer. Ele expõe os elementos, os mínimos elementos políticos, elementos de relação. O pai da Karoli, ou a relação da Tuesday com a família. Nada é aprofundado. É um anime de passeio mesmo, onde você vai apenas se entreter e se... Sei lá... Imergir dentro do anime, ficar imerso nele por um tempo. E é muito agradável de ver, né? É um anime que vale a pena de ver, é muito gostoso. Só que é um anime que depois que você viu, também, você não vai ficar muito lembrando dele. É um anime que ele acaba sendo esquecido. Eu acho, pelo menos eu tenho essa impressão. E... O que eu posso dizer? Então, é nesse sentido de Kimetsu no Yaiba ser um anime que tem pouca consistência em várias coisas. Tipo, de não ter um cenário, de fato, montado, né? Pelo menos no primeiro dos dois cursos do anime. Não teve um cenário montado, não teve um desenvolvimento de certos... Modos como o personagem vai, né? Habilidades... Ou... O Kimetsu ele é centrado no Tangerina e não sai disso. Então, o anime, ele tem muito pouco elemento desenvolvido para além do personagem central, ou dos dois personagens principais. E talvez um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, o anime, ele peca muito. Ele pega no carisma e ele pega nos elementos centrais de obsessão do personagem central. Para o objetivo dele. O cara ali não. O cara ali tem todas as pinceladas e as consistências necessárias para desenvolver o cenário. Só que ele não consegue desenvolver, porque além de ser só 26 episódios, e o anime teria que ter uma proposta muito mais ambiciosa, ele não desenvolve mesmo. Porque atropela uma coisa a outra. Uma coisa atropela a outra. Fica tudo bagunçado. Não fica bagunçado no sentido de que não está ali. Fica bagunçado no sentido de que ele não consegue mesmo trabalhar e não vai para frente. Tipo, N coisas que o anime não vai para frente e não desenvolve. O IA, como o IA influencia a música, é ali, pincelado. Está ali, não é inconsistente. Está dentro do roteiro, só que é aquele esquema. O como você vai analisar aquilo. Ou você aceita do jeito que é. Ou seja, como é a resposta que o anime dá. Ou você fica bravo. A maioria das pessoas ficam bravas com as respostas do anime, porque as respostas do anime não são contundentes. Elas são respostas de observação. Elas são respostas de fluxo mesmo. Tem que estar ali e aceitar. É como se fosse a nossa realidade cotidiana. Tem muita coisa que a gente não gosta, tem muita coisa que não nos agrada, não nos satisfaz. Mas está ali dado. Então a gente pode querer ter uma vida melhor, querer ter coisas melhores, mas a nossa realidade não é insignificante. Não tem nada de errado, não tem nenhum defeito nela na nossa vida que poderia ser diferente. Poderia ter outras intensidades, mas isso não onera. Não é um prejuízo. Nossa vida é plena do jeito que é. O anime do cara lê a mesma coisa. Ele não desenvolve, ele não aprofunda, ele não dá as respostas que a gente espera que ele dê. Mas está ali. Não tem essa inconsistência de não presença. Tem a inconsistência de não potência desenvolvida, sabe? Não é ao extremo a potência das coisas que acontecem lá. Para além da IA, tem N coisinhas. Tipo, a profissão de artista naquele mundo é estranha. Não dá para saber direito como é que funciona. O background político do anime, ele dá umas pinceladas. Não vai ficar confuso. Tipo, quem é o governo lá de Marte, antes dos candidatos estarem concorrendo. Como é que está funcionando essa dinâmica de opressão? Porque do nada ela começa a ser mais intensificada. A opressão contra os imigrantes, no caso a xenofobia. Entre outras coisas de preconceitos diversos. Contra castas da sociedade. Também tem outros pequenos detalhes que não são desenvolvidos no plato secundário, no caso. Que são as relações dos personagens secundários. Embora eles vão ali no fim do último episódio, estabelece mais ou menos como é que funciona o esquema da Ângela com o tal e o passado do tal. Mas isso não é desenvolvido também. Como eles são filhos, seres humanos artificiais, criados artificialmente. É meio estranho. Ele só pincela isso aí. A gente tem que aceitar. Ele não vai desenvolver, porque o anime acaba muito naquele episódio. E tem outras coisas que também não são desenvolvidas, como a doença da mãe da Ângela. Que também é a doença daquela outra cantora ou cantor. Porque ele está em transição, né? Porque ele é meio... As duas coisas ao mesmo tempo, né? Os dois gêneros ao mesmo tempo. Ele era masculino, ele vai se tornando feminino. Ele fica andrógeno, ele fica no meio termo. E é uma doença marciana específica, que não é bem desenvolvida no decorrer do anime. E a gente não entende elementos para descrever isso, para explicar. Ou seja, está pincelado ali. Só que não é desenvolvido. Então é uma espécie de... Cor interna da obra. Uma coloração interna da obra. Que é um elemento de menos importância. Que poderia ter um desenvolvimento mais importante. Assim como as IAs. Assim como os conflitos musicais, de estilo musicais. Coisa que não tem, porque não tem conflito de estilo musical. Só tem a música no sentido de ela ser artificial. Ou ela ser uma música mais do coração. E no caso, os protagonistas representando aquilo que seria a música mais do coração. Mais humana. Ou mais espontânea. Mais sentimento. E as que dependem das IAs, né? Principalmente o DJ lá. Como uma música mais mecânica. Uma música mais... Sei lá, frenética. Robótica. Mas não é uma coisa sentimental, né? Aí tem a Angela, que fica no meio termo. E ela é totalmente respaldada pelo treinamento. E pela técnica das IAs. Mas as letras delas são humanas. Embora seja mais pro pop. E não seja tanto quanto a Karoli. Então ela fica meio que no meio termo das duas coisas. E tem outras músicas que são até mais de peso mais social. Como a do Ezequiel. E que tem de fato um peso de periferia. Um peso de pessoas que estão em sofrimento. De pessoas que têm preconceito. Que estão na base da sociedade. É uma música mais reativa. É uma música mais agressiva. É uma música de cunho mais humano e mais sentimental. Até mais do que as músicas da Karoli e da Thursday. E aí ela fica meio nesse meio termo de sentimento romântico. Onde tem o sentimento de contravenção com o Ezequiel. O sentimento de luta. E tem o sentimento mais de expressão. No sentido de... Sei lá, da Angela. Uma expressão mais pop, né? É uma música que toca muito corações também. Mas que não tanto quanto a Karoli e da Thursday. No sentido de sentimentalidade. É menos sentimental a música da Angela. A música mais de habilidade e técnica. É mais potente nesse sentido. Então ela vai mais pro lado da mecânica. Aí tem outros elementos que não são desenvolvidos. Como o Gus. Que não é aprofundado muito o passado dele. As relações... Pincelado e tal. Então Karoli é realmente passeio. Você vai e passeia pelos elementos. É muita coisa. É muita coisa. É um baita universo. É um mundo inteiro pra debater. E não tem como desenvolver. Não tem. Não tem. É muito pouco episódio. Poderia ser um anime de 50 episódios. Talvez desenvolvesse melhor as coisas. Mas eles não podiam fazer 50 episódios. Então fizeram 26. Então ele é um anime que realmente tem que focar no central. Que é a carreira dos protagonistas. Que também não é bem desenvolvido em alguns momentos. Tipo no Grammy ali. O anime dá uma desandada no ritmo. Depois do primeiro metade. Ele se perde um pouco. Concordo com as pessoas do blog do El Desenho. El Desenho que estavam conversando sobre isso. Ele dá uma perdida. Nos episódios ficam mais soltos. E tem muita coisa pra trabalhar ao mesmo tempo em paralelo. E o anime não consegue focar direito na carreira das duas. Mas a parte da vivência delas com a profissão delas. Com a profissão superiférica. Tipo com a Carol ali trabalhando por fora. Com a relação da família da Thursday. Que não é muito bem definida. Ela é meio que deixada. Ter a liberdade que ela desejava ter. A família dela deixa. Depois de alguns conflitos. Que ela tá presa na casa dela. Depois ela tem a liberdade novamente concedida. A mãe dela deixa. O irmão dela também apoia. E deixam ela na sua vida junto com a Carol ali. Mas ela não trabalha. Ela faz os bicos com a Carol ali também. A Thursday. Então tem toda essa interação aí. De como é o processo de fazer as músicas. É legal. Acho que tem que fazer cenas mais estáticas. Cenas de dizer que tá acontecendo. Não tem um transcorrer detalhado. Mas dá pra pegar a essência do negócio. Elas trabalham pra caramba. Fazem música pra caramba. Fazem um álbum. Fazem singles. E cantam. E fazem a melodia das músicas. A harmonia. E treinam. E treinam. E treinam. E vão lá gravar o CD com aquele produtor retardado. Que gosta de xingar todo mundo. Que é meio estranho. Tudo bem. Mas enfim. Aí mostra um certo peso. A dificuldade. Mas não tem tempo pra você ter uma real dificuldade trabalhada. Então é sempre esse esquema. Você passeia e flui pelo anime. Mas você não pode ficar preso. O anime também não pode te prender. O anime tem que seguir em frente. E pro anime seguir em frente. Ele não pode desenvolver de maneira aprofundada e adequada. O seu próprio plot. Então é um anime que não tem tempo pra desenvolver o plot. E conforme as duas vão avançando. E vão tendo relações com ele. Contextos ali. De artistas. Da próprio mundo da música. Ou com o mundo do trabalho. Ou com os conflitos políticos e sociais. Ou de relacionamento. Tipo tem aquele negócio da Thursday. Gostar de um cara mais velho. Ou o relacionamento da cara ali com o pai dela. Que não desenvolve direito. Porque assim. O anime tem que ir pra frente. Então ele vai jogando o necessário. Pra ele não ser incoerente. E inconsistente. Só que ele não consegue trabalhar aquilo que ele joga. Então. Um anime de carisma. É bonito. Ele é um anime brilhante. É um anime. Brilhante no sentido de ser luminoso. Não no sentido de ser genial. Mas que sempre te deixa com um bom amor. Com uma vibe positiva. Porque as personagens são muito carismáticas. O cenário é legal. As músicas são boas. E a gente fica torcendo por elas. Então o anime funciona. Funciona. É legal. Não tem nada de problema quanto a isso. Tem algumas coisas que me irritam bastante. Tipo a banda da cara ali da Thursday. Que viram pra te continuar a parede. Eu acho isso ofensivo ao extremo. Os caras não tem nem o nome dos caras. Os caras ficam estalando o dedo em cenas aleatórias. Isso me irritou muito. O público também. O modo que eles animam o público. Me irritou muito. As músicas também. Que era o foco do anime. Tem uma música inteira e tal. Mas não dá pra sentir o peso do palco. O peso do palco. Tentam fazer ali em alguns momentos. Mas não dá pra pegar. Porque palco é complicado. Palco não é a mesma coisa que treino. Ou que ensaio. Ou que produção é uma música na casa. Ou fazer o álbum. O palco tem outro feeling. Tem animes de palco. Que são muito mais fortes. Tipo Nana. Pega Nana. Anime de palco. Pra você sentir o palco. Sabe? O que é que sentiu o cantor lá. Até Seguiven foi melhor nisso. Ou tem outros animes também. Tipo até Suzumiya Haruhi. Tem uma hora que ela toca lá. Num dos episódios. Que ela faz um show. Aquilo tem palco. Já em Carly não tem palco. Em Carly Thursday não tem palco. Então é uma coisa estranha. E fracassa miseravelmente nisso. O anime. Não tem esse peso. Esse sentimento de banda. No momento da apresentação. E isso me irritou muito. Então. Fracassa. Então é focado nos personagens. É bonitinho. Mas é um anime de música não competente. Assim. As letras são legais. Mas não é um bom anime de música. Nesse ponto também. Então. Ele não consegue transmitir energia. Como eu falei. Ele é um anime de fluxo. Você vai. E vai aceitando. Vai aceitando. Vai aceitando. E vai indo embora. E acaba. E acaba sem fechar nada. Porque não vai resolver conflito nenhum. Tá. Tem ali uns. Uns fechamentos básicos. Mínimos. Que nem a mãe da Tuesday. Que muda de opção. Ela não era má pessoa. Ela estava num contexto de. Cabo de ganhar interesses. E ela estava cedendo. Mas dá a perceber. Em alguns momentos. Que ela cedia. Porque ela tinha ambição. Mas ela não concordava. Ficou estranho. O fim. Por ela ter. Ah. Desistido de boa. Assim. Foda-se tudo isso. Ela meio que largou tudo. E tudo bem. Dá pra engolir. Enfim. Como eu falei. Tá ali os elementos. Os elementos são só. Cores do cenário. Eles não. De fato. Tem um peso grande. Mas é. Está dado. Entende? Não é que nem no Kimetsu. Como eu falei. Que nem aparece. Ou que se aparece. E não parece que aparece. Tipo. O cenário de Kimetsu é inexistente. O porquê das habilidades. Também é inexistente. Por enquanto. Pode ser que. Essa crítica caia por água. No decorrer do mangá. Mas ainda é uma falha. De fazer isso no fim do mangá. Ou seja. O mangá já. Avançou um monte. E você só começa a desenvolver. Essas coisas no depois. Então já é um ponto estranho. Mas no caso de Karoli. E Tuesday. Parece que eu estou falando da personagem. Mas não. O ponto central. Mesmo é que é um anime. Muito gostoso de ver. É um anime. Muito fofinho. É um anime. Bom. Como eu falei. Descartável. E esquecível. Depois de um tempo. Mas. Bonito. Assim. As relações humanas. Os conflitos principais. Os medos. E inseguranças. Iniciais. Depois meio que vai. Vai na. Meio que reto. Não consegue trabalhar isso constantemente. Tipo. A Karoli e a Tioja dela. Não surtam com frequência. É difícil assim. Não tem ninguém que surta no anime. Não tem um drama pessoal muito forte. Sabe. Onde a personagem entra em um conflito muito grande. Que nem Nana. Voltando para Nana. Quando todo personagem sofre para caralho. Aliás. Nana é o top Josei também. Um dos melhores Joseis que tem. Embora não tenha terminado. E. Tanto o anime. Quanto o Magá. Meu. Foda pra caramba. Agora. A gente está comparando o anime musical. Né. Então. Não é a mesma coisa. Então. É um anime muito mais. Slice of life. Né. Com um background. De contexto musical. Do que um anime musical de fato. Embora as músicas não sejam ruins. E sejam divertidinho. E é meio besta assim. O fim do anime. Não gostei tanto. As músicas são legais. Mas. Aquela interação. É meio. Vamos fazer um. Criança e esperança. Com todo mundo criando. Cantando junto. Não sei se o nome. Criança e esperança. Faz isso. Mas tem esses. Eventos de fim de ano. Que juntam todos os cantores. Vão fazer uma música. Não sei o que lá. É. Tudo bem. Vai lá. Faz. Mas não parece ser tão influente assim. Tá. Juntou a galera que. Num contexto político. Um pouco estranho ali. E tal. Embora tenha um plot paralelo político. Que foi desenvolvido pelo tal. E ele que fez a. A mãe da. Da Tuesday. Não virar presidente. Ou não concorrer à presidência. E tal. Aí. Que acontece. Acontece que aquela música lá. Ela é um tanto quanto. Tudo bem. Entendeu. Uma boa. 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 Para juntar essas diferenças. E fazer esse show. Tipo. Uma boa. 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 superficial, mas não é inconsistente porque, pelo menos, os elementos estão dados, então é uma inconsistência de qualidade, mas não uma inconsistência de não presença, que nem no Kimetsu, que é não presente mesmo, então é até pior, então nesse sentido o cara é melhor que Kimetsu, no sentido de inconsistência, mas, sei lá, é isso, obrigado por me ouvirem e tamo aí para uns próximos reviews estranhos de anime, até mais pessoas!